E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje porque, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui em casa e, mano, o negócio é o seguinte, eu tô aqui em casa e a Letícia veio aqui hoje pra gente gravar um vídeo e a gente já até fez o tal vídeo, né, a gente fez um vídeo ali na piscina só que a Letícia trouxe uma amiga dela junto com ela hoje parece que tem uma amiga dela que foi lá na casa dela visitar ela e ela acabou trazendo essa amiga dela junto com ela e o que acontece é o seguinte, cês lembram que a Letícia me trollou esses dias fingindo que tinha caído da escada? Cês lembram que ela fingiu que tinha caído da escada? Pelo menos caiu lá na escada, ficou espatifada lá no chão ela me trollou grandão com essa história aí de cair da escada e o lance é o seguinte, a amiga dela que tá ali embaixo é bem bonita e pelo jeito a Letícia, mano, tem o ciúme da amiga dela muito grande e o que eu quero fazer? Eu quero trollar a Letícia usando essa amiga dela que tá lá embaixo eu só não sei ainda se a amiga dela vai querer me ajudar mas enfim, o que eu quero fazer é alguma trollagem relacionada à amiga da Letícia que tá lá embaixo bom, mas pra isso a gente precisa descer lá embaixo e conversar com essa menina a gente tem que convencer ela a querer ajudar a gente antes da Letícia sair do banheiro porque a Letícia tá tomando um banho, tá secando o cabelo então ela vai demorar mais uns minutos aí e esse tempo é o tempo que eu tenho pra descer lá embaixo e convencer ela a me ajudar a trollar a Letícia eu não sei se eu vou conseguir mas enfim, eu comecei esse vídeo aqui e a gente vai até o final vamos ver se vai dar certo da gente conseguir convencer a amiga dela se a amiga dela topar, a Letícia vai cair não vai ter jeito, a Letícia vai ser trollada, entendeu? então vamos descer lá que a primeira missão desse vídeo é fazer a amiga dela ajudar a gente mas seria difícil, mas quem sabe a gente não consegue bom, antes já vamos colocar uma meta de like aqui nesse vídeo, né? vamos colocar uma meta aqui de 200 mil likes eita, pega like pra caramba, né? sim, eu sei que é mas conto com a ajuda de vocês vocês são demais, vocês estão sempre aqui comigo então, meu irmão, voadora no like aí, beleza? bom, agora vamos descer lá embaixo que ela tá sentadinha lá no fundo vamos lá, vamos trocar uma ideia com ela e vamos ver se ela vai querer me ajudar a trollar a Letícia e enquanto eu vou tentando convencer ela a me trollar meu amigo aqui, ó, que sempre filma os vídeos vai pegar e vai ficar daqui da sacada aqui, ali da cozinha filmando escondido se caso a amiga dela topar, ali a gente chama o câmera pra perto que daí ela vai poder ver a câmera, tá? vem, vem aqui mostra ela lá embaixo pra galera ver tá lá embaixo tá pra ver bom, o negócio é o seguinte ele vai ficar daqui de cima filmando enquanto eu vou lá embaixo tentar convencer ela vamos ver se ela vai querer me ajudar bom, não sei mas pra isso a gente precisa tentar vamos descer lá e vamos falar com ela nossa senhora Letícia enrolando bem meu Deus do céu faz 20 minutos já que ela tá ali mulher é assim o que? enrolada desse jeito? é, claro vai falar que você enrola assim também? eu também toda mulher é assim eu não vou chamar você pra gravar na piscina com nós não porque pelo amor de Deus homem é mais ligeiro né faz tempo que você é amiga da Letícia? faz sério? bastante tempo faz quanto tempo? a gente se conhece há uns 10 anos por isso sério? caramba, faz tempo hein eu vi que ela parece ter ciúmes em você né? tem? ah, eu não reparo nisso eu nunca vi você com ela antes, junto primeira vez que eu te vejo é que a gente conversa mais pelo WhatsApp é mas a gente não agora a gente parou de sair um pouco e hoje você só mas a gente saia bastante junto hoje você só veio fazer companhia pra ela mesmo nossa, o jeitão que ela olha assim na hora que você chegou ela pegou e ficou olhando pra minha cara assim sabe? tipo assim sabe quando você vê que a pessoa tá desse jeito assim ó pra ver se eu ia pegar e olhar pra você eu falei mano do céu, que ciúme é esse da Letícia? ela ciúme é? ela ciúme é assim? ela ciúme é assim? ela te queimava é, então não sei ela nunca chegou a falar comigo essas coisas sério? é eu acho que não é tanto você podia me ajudar a qualquer hora né já que você é amiga dela porque eu não converso com nenhuma amiga dela, sabe? se tu falar pra você pra falar a verdade você é a primeira amiga da Letícia que eu troco uma ideia assim ah, não podia trollar ela você podia me ajudar né o que você acha? ah, sei não hein por que? ela vai ficar brava você tem medo? ah, claro tem medo dela? você acha? o que que tem? ah, ela vai voar pra cima de mim não faz nada você acha que ela vai fazer isso? claro que vai nossa, sério não você podia me ajudar até lá e ela falou ela tá no banho lá tá enrolando lá vamos fazer vamos zoar ela é legal zoar os outros de vez em quando assim não faz nada demais é, né? porque você vai apanhar né eu que vou ah, mas você acha que ela vai ficar brava comigo também? ah, mas vai ficar mais comigo sei lá me ajuda a fazer uma trollagem com ela sério eu tenho uma ideia muito louca e eu nunca tive a oportunidade de fazer essa ideia hoje que eu tenho ah não sei ah, pá sei lá tu é segura não sei não não sei não tô insegura ó, vamos fazer o seguinte sabe o que dá pra fazer? ela pega ela tá no banheiro lá de dentro lá né? aí ela pega e vai ali na cozinha sabe? ela vai ali na cozinha e aí ela pega e finge que tá dando uns beijos nossa, ela vai matar tipo, não precisa beijar nem nada sabe? a gente só finge que tá ficando pra ver a reação dela porque, meu, o jeito que ela, tipo mostrou ter ciúme de você ela vai ficar muito brava muito, muito aí ela vai pegando nossa, vai ser muito sério, me ajuda mas eu tô imaginando já me ajuda, pelo amor de Deus me ajuda a fazer a trollagem com ela não sei, não sei me ajuda não sei me ajuda, sério, meu nossa, ela vai ficar muito legal pra fazer isso ela vai ficar muito brava vai, claro que vai não, a questão não é ela ficar brava eu acho que talvez ela não fica nem tão brava assim mas ela vai ficar em choque, sabe? ela vai falar pô, como assim? eu acho que é, nossa, ela vai vai vir pra cima, hein? sério? ah, vai ah, então por isso que é massa a trollagem dele ela descobre já mas relaxa se ela for pra cima de você eu separo separa mesmo? me ajuda ah, não sei, não me ajuda não, não sei por quê? não vamos lá, vamos lá ó, é sério eu prometo não vai dar nada errado me ajuda promete mesmo? prometo ela vai ficar brava comigo depois eu falo com ela ela fica de boa depois ela vai virar a cara pra mim não vai querer mais conversar comigo não vai não vai, depois eu falo eu falo pra ela eu explico tudo não, então tá bom sério que você me ajuda? eu ajudo nossa, eu vou desembri ó, eu vou fazer o seguinte o câmera é que você não viu, né? mas o câmera já tá filmando lá de cima tá vendo? o câmera, vem aqui vem aqui, vem cá o negócio é o seguinte ele, ele ajudou eu filmar, sabe? meu friend e o negócio é o seguinte a gente coloca, então uma câmera você vai me ajudar, né? ajude você vai? ajude, ela vai ficar brava relaxa que eu vou dar um jeito mesmo ele vai colocar umas câmeras escondidas aqui embaixo aqui pra na hora que ela pegar descer do banho aí a gente pega e simula que a gente tá dando uns beijos, sabe? ela vai ficar brava se ela vai ficar brava, vai mas a gente vai trolar a Letícia beleza? beleza você me ajuda? tá, eu ajudo então tá bom, galera a Bruna vai me ajudar a amiga da Letícia já entrou no meio das trollagens só veio aqui de passagem e a gente já chamou ela pra me ajudar ela vai me ajudar você já viu as trollagens? acho que a gente já fez já já? já? então e o negócio é o seguinte a Letícia ela nunca trouxe nenhuma amiga dela aqui em casa primeira vez que ela traz alguma amiga e a gente já vai pegar direto no pé dela que é a amiga dela entendeu? ela vai trollar direto na amiga dela ela vai ficar muito bolada, mano bom, eu vou fazer o seguinte a gente vai posicionar as câmeras ali então e na hora que ela descer a gente pega ela no pulo beleza, Bruna? e lembrando aí, galera vamos colocar uma metinha aqui nesse vídeo aqui de 200 mil likes 200 mil likes e aí, ó vamos carimbar o like da vantoura no like beleza? e também não esquece de se inscrever aí porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos a gente vai comprar outra moto aqui pro canal beleza? bom, agora vamos fazer o seguinte vamos posicionar as câmeras aqui embaixo e Bruna se prepara e ainda vai trollar a Letícia pesado bom, o negócio é o seguinte a gente colocou umas câmeras escondidas aqui só que mano a gente tá aqui posicionado aqui abraçado, sabe? só que a Letícia ela não sai do banheiro logo então eu acho que vou ter que ir lá dar uma acelerada nela ela tá ali ainda tá no banheiro vamos lá bater na porta sobe lá não acelerar ela ô Letícia sai desse banheiro, Letícia já terminou o banho? não, tô aí o banheiro não, sai do banheiro agora é esse aham então beleza então eu vou fazer o seguinte vou pegar vou colocar a câmera escondida ali atrás e já já ela tá descendo agora a gente fica no jeito tá? vou deixar ela bem aqueça aqui mesmo isso dois mil anos depois galera ela tá enrolando demais a gente vai continuar esperando aqui na hora que ela abrir a porta do banheiro a gente vai pegar e vai se abraçar ver quem a gente tá beijando porque se a gente pegar e ficar e ver agora ela vai ficar e até ela fica até a Letícia fica pronta até a Letícia sair lá de dentro aí não vai dar muito certo bom vamos continuar esperando aqui mano já faz mó tempo que ela tá lá em cima e ela não desce não desce aqui o jeito aqui eu e a Bruna porque pra hora que ela descer a gente vai se posicionar sabe? mano tá demorando muito ai eu eu foi? que por que foi com essa gente? o que? acabou de sair ah, vocês acabaram de conhecer ah, sei lá eu sou amigo que vocês eu também Ele que veio pra você. Nossa, hein. Rapidinha você. Que que foi a Gisele? Meu amor de Deus. Fiz nada. Ah, não. Só dá a beijar na mama dele. Não vai fazer nada. Olha, eu sou a vítima. Você trava ele. Você trouxe a morena 1010 aqui em casa. Você tem que fazer o quê? Isso não vale nada. O que que eu imaginei isso, né, mãe? O que que tem? Só fica mó legal. Não vale nada. E você cai na dele. Mas tá bom. Não vou falar nada pra vocês, não. Impressionante, cara. Eu fui. Eu não falo nada. Eu não presto. Pô, Letícia. Ela é minha amiga. Mas assim, é uma gente boa. Mas tá, ó. Calma, vocês nem se conhecem, né? Mas rolou, não rolou, bro. Eu tava aqui de boa, eu tava conversando, sabe? E de repente fui ver, mano. A boca tava na tela, mano. Nossa, cara. Ó. Calma. Deu tempo do quê? Deu tomar um banho. Rápido. Porque foi rápido. Nem molhei meu cabelo. Quer ficar brava, Letícia? Você é amiga. Não é? É amigo. Mas ela também é minha amiga. É estranho, só. Amiga. Amiga. Você é amiga, não é que eu tô... 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 Não. Você não fez culpa. Ele foi, te agarrou, colocou uma arma na sua cabeça e falou, me beija. Amiga. É assim. Você vai ficar brava com a menina agora? Eu não tô, gente. Eu tô... Vai ficar brava agora com ela? Não é nada, gente. Eu só achei estranho. Enfim, morreu o assunto. Eu só achei estranho. Você achou estranho? É, ué. Por que você tá fazendo assim? Você tá nervosinha por quê? Eu não tô nervosa. Você tá nervosinha por quê, gente? Calma, calma. É, dá uma segurada, né? Então vai, então vai. Fala pra nós. Não, é que eu virei, assim, super... Vi você de cara, assim, beijando. Que que tem? Tem que conhecer ela hoje. Você vai ficar brava com a menina agora? Não, eu tô brava. Ela falou pra mim. Ela falou o que ela falou. Eu achei estranho. Você achou estranho por quê? Não sei. Vocês não se conhecem, já estão se beijando. Ué. Que que tem? Não, sim, eu sei. Você deu peito? É, eu sei. Eu trouxe você aqui pra... Enfim, vai. E agora? Você não vai ficar comigo? Não tô brava. Olha a minha cara. Não tô. Imagina, não. Você só quer falar. Mas eu não tô brava. Que que tem? Se não tem o peguete, deixa os outros ter, não. Não. Ué. Vai, vai pra bocão. Vai pra bocão. Mike, eu não tô brava. Eu só achei estranho o que vocês conheceram hoje. Cheguei aqui, ó. Pá. E vi vocês se beijando. Só isso. Nossa, você... Eu vou... Se você estiver gravando... Se a gente estiver fazendo isso enquanto eu tava tomando banho... Nossa. Você tá falando sério? Agora tá mais brava. Deixa eu ver essa câmera. Deixa eu ver se tá gravando, Mike. Não tá, não. Vocês não ficaram? Não. Era só pra ver o que que você ia fazer. Não, gente. Vocês podem ficar. É, eu tô vendo, gente. Eu não tô brava, gente. É porque eu fiquei brava. Eu não fiquei brava. Sério. Eu queria deixar claro que eu não fiquei brava. Eu só achei estranho porque eles se conheceram tipo... Meu, a gente chegou há pouco tempo aqui. A gente gravou um vídeo. Eu fui tomar um banho e já... Se pegaram? E aí, Bruna? Você acha que... Meu Deus do céu. Tá brava, sim. Ela ficou brava. Ela ficou pistola. Tá pistola aqui, ó. Tá. Tá nervosa. Tá pistolona, Letícia. Relaxa. Relaxa. Ela pegou e ainda falou assim... Meu, a Letícia vai ficar brava. Falei, não vai. Falei, se a Letícia ficar brava, eu pego e converso com ela. Vocês são meus amigos. Eu só achei estranho só isso. Mas normal, né? Vocês se pegarem assim do nada. Você viu, né, Bruna? Normal, né? É normal. Tá de boa, então? Não sei, mas... Olha a cara dela de quem tá de boa. Olha só. Ela tem ciúme dos amigos dela. Ai. Ela morre de ciúme dos amigos dela. Mas, Mike, fica quieta e parou de gravar. Do mesmo jeito que ela tem ciúmes de você... Você viu? Ela caga de ciúmes de mim. Tem muito ciúmes de mim, Letícia. Assume. Vai, desliga essa câmera. É. Para, Mike. Bom, galera. O negócio é o seguinte. Nossa amiga Letícia aqui, ó. Você vai me aguardar que eu vou te trollar. Quê? Você fingiu o carro da escada já esses dias? Ah, não. Foi pouco ainda. Agora eu e sua amiga Bruna aqui, ó. Ela vai ser... Não, gente. A gente é só amigo mesmo. Eu falei pra você que ela ia ficar brava. Ela ficou pistolinha, né? Ela falou que não ficou bravia, né? Mas você acha que não? Queria me matar. Vocês viram? Nossa. Nossa, Mike do céu. Ela não vai mais conversar comigo. Eu achei que ela ia vir pra cima do céu. Ela nem chegou a fazer isso. Não, ela ficou mais de boa, né? Ela acabou ainda? Não, faz aquela cena ainda. O quê? Faz aquela cena. O quê? Aquela cena. Não, era só pra trollar o cinema. Ah, entendi. Era só pra trollar o cinema. Beleza, viu galera? Deixa aí nos comentários aí, ó. Pra vir trollar o Mike. Beleza? Era só pra trollar o cinema. Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Já que o nosso amigo Netice, ele ó. Tá pistola. Tá pistola o nome da vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos colocar uma metinha aí de quantos likes? Quantos mil likes eu não tinha pedido? Dezenta ou zero. Duzentos mil, né Bruno? Duzentos mil. Duzentos mil. Duzentos mil likes nesse vídeo aí. Que vai ajudar a gente grandão. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.